que está no céu, levantou a serpente, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de gente para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.